Boa tarde pessoal Pessoal Vamos fazer Um vídeo aqui Ontem Não deu para nós fazer Choveu muito pessoal Choveu bastante Ontem Na hora que nós Fui fazer Começou a chover pessoal Pessoal Para quem não Está nos assistindo aí Isso aqui É a parte 2 do vídeo Aquele que não viu a parte 1 Ainda É só voltar lá atrás pessoal Vocês vão ver a parte 1 Essa aqui é a parte 2 A parte 2 o que é pessoal Eu vou ensinar Vou tentar ensinar O jeito melhor De pescar tilápia Não vou pescar hoje Hoje é a parte 2 Ensinando Como pescar tilápia Aqui eu trouxe um pouco da ceva Está lá atrás Já no vídeo No vídeo 1 O como eu ceva tilápia Vou jogar só um pouco De comida aqui pessoal Para vocês Virem certinho E a gente Dá a dica aí Não vou jogar muito pessoal Eu quero jogar só um pouco agora E depois A hora de ir embora A hora que eu for embora pessoal Eu mostro para vocês Eu jogando o resto da comida lá Pessoal é o seguinte Vamos lá Aqui ó Eu estou com uma vara Com molinete Bem fraquinho Que é para tilápia pessoal Então Deixa eu arrumar aqui pessoal Para a gente Depois falar melhor O que acontece pessoal Como que Eu cevo bastante com pão É O que eu faço Aqui ó Bem na ponta da linha Está o anzol Esse anzol aqui É Um metro Depois do anzol Vem A chumbada O porquê eu faço isso pessoal Faço isso pelo seguinte Se eu for pescar com pão Ou com ração Eu venho aqui ó Pego o pedaço de pão Esquei Nozol Vai ficar assim Essa chumbada Ela vai afundar na água O pão vai levantar mais ou menos Um metro Para cima Então você escolhe o lugar Mais ou menos uns dois metros E você joga Também a ceva ali É um lugar onde Tem mais ou menos uns dois metros De fundura Então como catilápia É um peixe Que ela é de meia água O pão vai levantar Vai ficar um tanto assim Perto da superfície Ela vem e boca O pão E pode ser a ração também Isso no caso De pescar Lá com meia água Pessoal Entendeu Com meia água Se você colocar ração De peixe Vai acontecer a mesma coisa Não tem problema Tá Aqui ó Vou tá fazendo Uma amarração melhor Pessoal Se você for pescar Com milho Você pode Jogar o milho No azol Mesma coisa Só E daí pessoal Você pesca Cachumbada Mais embaixo Senão ela vai comer O milho Vocês não vão perceber Certo? Mostrando pra vocês pessoal Falando um pouco aí É bem assim Isso é o jeito Que eu gosto De pescar A tilápia Tá aí ó A chumbada O pão aqui ó E a chumbada Lá em cima A hora que eu jogar Na água Esse pão aqui Ele vai subir Pra cima pessoal E lembre De pescar Sempre com o pão Amanhecido Lembrando Essa é a parte Dois do vídeo A parte um Pessoal Onde que começa A ceva Tá no vídeo Lá atrás No vídeo anterior E hoje É a parte dois E eu só vou mostrar Como pegar a tilápia Não vou pescar Pessoal Aí eu vou fazer isso aqui Eu vou destravar a carretilha Joguei lá pessoal Certo? Vou vir aqui Vou ajeitar Bem ajeitada A carretilha Vou esperar Vou esperar Afundar a chumbada A hora que a chumbada Afundar pessoal Eu vou esticar a linha Lembrando A linha A linha pessoal Sempre bem esticada O porquê? Porque a tilápia é muito manhosa Pessoal Ela é muito manhosa Ela vai pegar no pão Ou na massa Ou no milho Quando você perceber Que a linha Tá abaixando Pessoal Assim ó Você pode bater E fisgar Então eu vou esticar Mais uma vez A linha Essa é a parte 2 Pessoal Do vídeo A rapinha de tacho Tá aqui ó Oi pessoal A rapinha de tacho Tá aqui Pessoal Fala com a turma aí Gabriel Pessoal Como Como eu gosto de pescar Pessoal A equipe faz a força Pessoal Então Ae pessoal Ele falou assim Que a equipe Faz a força Então Então Como eu ia dizendo Pessoal É assim Eu costumo pescar Desse jeito Cada um Tem uma maneira De pescar Cada um tem uma maneira De pescar A tilápia No tanque nativo A tilápia No tanque nativo Pessoal Ela é bem Mais difícil De pescar Ela é bem Mais difícil De pegar Por isso Que eu fiz O vídeo 1 O vídeo 1 Tá explicando Tudo sobre isso Pessoal Hoje Eu só tô demonstrando O como Que a gente faz Pra pescar Eu trouxe Só um mulinete Porque eu só quero Ensinar O modo Que eu faço Cada um Tem um jeito Certo Eu prefiro Esse pessoal Tá Então eu ponho O anzol Na ponta da linha Um metro Pra cima Um metro Pra cima Eu ponho A chumbada Na hora Que eu jogo O pão A chumbada Vai afundar E o pão Vai levantar Mas não Vai ficar Na flor Da água Tem que ficar Isso aqui Pessoal Dentro da água Porque a tilápia Anda de meia A água Se você E você Deixar a linha Bem esticada Porque A tilápia Ela corre O risco De ela Começar A bambear A linha Ela vem Bambeando Vem bambeando A linha Vem bambeando Vem bambeando Aí você Pode bater Pessoal Você pode bater Que ela Vai fisgar Aqui ó Vou esticar A mão Um pouco Esticar A mão Um pouco E vou deixar É assim Pessoal Que vai Pesca A tilápia Fica assim Pessoal Até o próximo Vídeo Espero Que vocês Estejam Gostados Não esqueça De deixar Seu comentário E seu like Falou Pessoal